A CIDADE NO BRASIL Muitos perderam o emprego e, quando inscritos no Fundo Social, não conseguem nem tomar conta de si, quanto mais enviar para a terra como costumavam e queriam fazer. Muitos estão perdendo a casa que já vinham pagando há décadas. Os doentes estão cada vez mais ignorados e, algumas vezes, humilhados. Os estudantes não possuem assistência e apoio e, aqueles que terminam os cursos, não têm para onde ir. Isto tudo é verdade. E parece que não precisamos de ilustração para percebermos o que será. A minha resposta a tal situação é que há, de facto, solução. Aliás, como outros povos vão conseguir, aqui e ali, aqui, no país de abogamento, tudo começa por saber quem é que defende um imigrante. Qual é a credibilidade daquele que se apresenta um advogado do seu cidadão imigrante? Temos o exemplo do Cabo Verde e as soluções que têm sido possíveis de desenvolver e aplicar. Isto pelo primeiro-ministro Cabo Verde e as autoridades cabordeanas que grandejaram a credibilidade e o respeito das autoridades, que são por isso escutados e as suas preocupações levadas em conta. Nós temos a demonstrar, na escolha que fizermos, se estamos seriamente preocupados com a nossa questão. Mas não se resuma a isso. Há um trabalho muito importante à montante, ali, à terra. Comece no próprio país e que não tem sido feito. A imigração não pode ser um negócio do Estado para despachar os seus cidadãos. Ora, que cidadão de um país que se indica o meio da imigrante o dia e que não tem ainda nenhum voto de esperança necessário, nem um ano, e que está preparado direito para que a imigração nem um dia que não recebeu que está tendo a condição de ativar. Esse é o nosso grande dilema. Temos que dar a probabilidade aos documentos que imitem nós. Ora, que não cabe a probabilidade aos documentos que não tem imitido, não tem ganha aqui, não tem que dar aquele documento, não tem que ter ganha que a terra que não recebeu aquele documento. Afinal, do conto, não tem ganha, não cabece. Porque ora, que vim ficar a probabilidade daquele documento que não dá, nem que não vim imitido, que também. A tem que dar-lhe tudo o que não vale. Os doentes evacuados vivem nas situações mais lamentáveis, tristes e fragunhosas. Rejeitados por todos, até do próprio país que nos enviou, que muitas vezes não acredita no próprio documento que instruiu a sua evacuação. atingimos no fundo poucos critérios de evacuação e nenhum esforço de qual atina a redução dessa tendência. Vou utilizar mais um. Uma daquelas frases que eu recebi no dado livro português. Dizia aí, por parte do Derença Ambaio, que cuidar não é dar um prato de sopa. Cuidar é reconhecer o outro. Mas reconhecê-lo é indignidade. Iudar alguém que é só dar um prato de sopa. Iudar alguém que é respirar antes de mais. Se a nona não quer respirar não é isso. Não é criatura como eles são para ter ninguém que é respirar. Mas hoje o que é mais gritante é de facto o sentimento de que o primeiro responsável das crises que vivem os países de atendimento é o Miguel. No caso da Vila Missal agravada pela situação de total ausência da autoridade para dialogar com a sua contraparte seja de segurança social seja de cultura médica e pública mentosa seja sobretudo só permitido usar na sua pele junto dos seus tudo o que acumulou e descontou durante os longos anos de trabalho grande parte destes problemas se resolve quase automaticamente com credibilidade e seriedade do interrupção. Mas outros exigem mais capacidade e criatividade. Eu penso nas muitas dezenas se não centenas que compraram casas nos anos 80 e hoje se vêem aflitos para cobrir as frações mensais só por risco de perderem tudo o que já pararam. Outros ainda já sem trabalho que justifique mas prezes as propriedades que tentaram adquirir a juventude. Esse é um problema real que a nossa comunidade de diáspora está na enfrenta. Por isso eu digo que uma nada que eu tenho de mim de me escamas mas ainda bem que eu tenho de tomar dívida em que eu é de pé e se eu largar na terra. Eu me disse que aproveitei essa. Os alunos são muito simples são uma área que eu tenho que eu estou explicando. Credibilidade de que em alguma maneira eu tenho de um papel muito importante mas infelizmente está por esgotá-lo e precisa um bocadinho de capacidade e precisa um bocadinho de criabilidade na 2004 a mim, enquanto ministro de obras públicas me apresenta uma proposta muito concreta um projeto que a Baintena talvez entrar na grande detagem da Baintena, de facto, menciona-lhe de um programa de finanças que a falar de Project Finance e um mecanismo que o proclamativo foi Banco dos Juntos Guilherme e Sábia, que cria um fundo de garantia soberana que identifica a gente que está disposto a acompanhar-nos no exercício não avalia a propriedade de nossos cidadãos e não propunha-lhes condição de, em troca de casa que apaga durante os últimos 10 anos para ver-se caso de melhor qualidade dos exercícios não propunha-lhes não propunha-se-quilante não propunha-se-quilante não propunha-se-quilante responsabilidade de um Estado que simplesmente lamenta de um toxicidade responsabilidade de um Estado e apresenta alternativas de solução não propunha-lhes condicional Não é que ele não comeu, não é que o homem que se abonisse. Não. Não se estudou e não está pronto para ir se estudar. Agora, só uma hora que falo aqui, gente se pode entender de nós, gente pode gostar de nós, gente pode me fazer estudar de nós, e devemos dizer que é que você está em nós, é que você está em nós, é que você está em nós. É que ele não fica de nós. A nossa tem de dizer. Os anos de irmãs, país na pera, na terra na pera, temos tudo para viver em paz e sermos felizes na terra de que gostamos e porque muitos estão prontos para dar tudo. A minha nossa pergunta é que não é que nós vamos. para que estudo o que a nossa está ali. Será que vão se sentir revolta que se está dentro de mim? Será que acabou-se de uma hora assim de revolta, quem sabe se sentir em mim? Será que não tem energia, quem sabe, para não fazer isso? Será que nós estamos prontos para fazer uma hora assim de que ele sabe dentro da casa? Será que nós estamos prontos para fazer uma hora assim? Será que a resposta é sim? Como é que nós vamos fazer? E que há tempo de caminho, e que há tempo de um certo primeiro passo, se não me serve de caminho para mais de longe que longe, vou tem que dar o primeiro passo. os chineses na própria sala de comandos. Primeiro passo e metade caminho. A nós é o primeiro passo e nasceram na Caxeira, no oitavo Congresso do PRGC. Sem medo nem hesitação, sem condicionalismo de qualquer ordem, somente a nós, o Deus, com a nossa cabeça. Se alguém pensa em dar uma em muito sério para nós não cabeça uma oportunidade, se alguém acha que uma não põe ainda para onde não sofre, amanhã não dormi, repite. Se alguém acha que uma tempo que tinha e não põe o ponto de uma briga, não vira, a seguir-nos, se duro-nos, virando com o brigo, e aqueles que estão a pensamento. é o Congresso do PRGC, ficar-lhe candidatos. Ficar-lhe candidatos. se que tem nenhuma tragédia, candidatos, tendem a ser didas mais ou menos ao ouvido. que é que não a papel ali não ouvida de nós, de nós terra, de nós terra que está amada, de nós terra que precisar de uma alternativa que não foi definitivamente guina-visal e que nem se lante na cabeça finalmente. Aplausos. 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 Delegados, a próximo Congresso do PT-A e GEC. A hora que é de uma diadudura, a quem pensa para fazer favor a Domingos ou Augusto ou a Embaná ou a António? A quem faz esse favor só para se acelerar? A quem pensa só para se acelerar? A quem sei do sincero que se acelerar? Para que era tudo nem pensava e nem falava de uma alguinha enganada. A nós tem que cumprir. A verificação que nós falamos se nós cuidamos seria o ambiente e a energia é sempre positivo. Se a nós tudo não acreditamos com a grande alimento e não poderiam partir de cachorro dar uma nova chance à nossa cabeça e tem só um caminho. A nós quebramos o Brasil e apresentamos o nosso projeto. Delegados ao mundo submetidos a boa avaliação. Decisão está na mão de Guinness serão o nome a nós tudo. Quem é que não é que se acelerar vai ser o primeiro que é o primeiro que é o terceiro. é que nós tentamos que tem que tem que tem nenhuma magia, mas sobretudo que tem nenhum segredo. Eu quero que nós, e coisas livres, o que nós prometemos, nem que nós acharmos o nosso cinto, combater o desafio. Aquilo que nós temos, propósito, como desafio, está junto, junto enquanto guinense, junto enquanto militares de Piaget, mas junto a nós tudo, aqueles que partimos da Guiné, aqueles que partimos da Guiné, mas gostam da Guiné, para dar nossa terra e nossa cabeça uma oportunidade. E é uma vez que eu terei o que falar a vós, para dar um muito obrigado pelo momento. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Viva Piaget, Viva! Viva Piaget, Viva! Viva a prisão interna no Piaget, Viva! Viva Piaget da Guiné, Viva! Viva o Unado do Porto de Guiné, Viva! Viva os todos! Viva! Viva Piaget, Viva. Viva! Viva Piaget! Viva